Afinal, é um mito ou verdade que é possível conseguir um intercâmbio gratuito nas melhores universidades do mundo, como Harvard e MIT? Mesmo não sendo de forma gratuita, dá para ir para o exterior de forma mais barata? Idade realmente importa? Dá para conquistar uma vaga de emprego no exterior? Mas como fazer isso? Como planejar esse sonho de morar fora do Brasil, ganhar relevância e se diferenciar no mercado com uma vivência internacional? Nesse InsiderCast, vamos falar de tudo, ou quase tudo, o que ainda não contaram para você sobre intercâmbio. E a gente tem aqui o Vinícius Nunes, ele é CEO da Universidade do Intercâmbio. Vinícius, quantas dúvidas nós temos aqui nesse InsiderCast? Seja bem-vindo! Fala, Fábio! Prazer estar aqui no InsiderCast. Estou aqui para tirar essas dúvidas, não só de vocês, mas de todo mundo aí que está escutando. Vamos levar o povo para fora do Brasil. Olha, esse InsiderCast vai incentivar muita gente a tirar esse sonho do papel e a gente vai querer extrair o máximo aqui das informações para você compartilhar o seu conhecimento todo de intercâmbio com a gente. Mas antes da gente começar na pauta desse InsiderCast, a gente vê que você é um executivo muito jovem. Estou vendo aqui na sua ficha 27 anos e você já pode se reconsiderar um realizador de sonhos. Vimos que você já ajudou mais de 25 mil brasileiros a conquistarem os seus sonhos no exterior. Como o intercâmbio todo está relacionado com a sua história, sua história de vida, Vinícius? Não, é verdade. Eu sou bastante jovem, sei que estou no início da minha jornada, mas já sou super grato por poder ter realizado tantos sonhos meus e ajudado várias pessoas a realizarem os seus sonhos. E o intercâmbio entrou de uma forma muito interessante na minha carreira profissional e na minha vida, porque sempre foi algo que eu quis. Eu venho de uma família de classe média, estudei em escolas particulares, mas nunca tive aquela perspectiva de vou para a Disney, vou para fora do país. Nem conhecia ninguém que tinha saído do país, sei lá, até os meus 18 anos, mais ou menos. E quando eu comecei a criar esse sonho, eu fui numa agência, o pessoal falou, olha, para você ir para fora do país, passar duas semanas no Canadá, você vai ter que pagar 40 mil reais. Isso, para mim, na época e ainda hoje, é um valor bastante alto para a maioria dos brasileiros. E isso meio que enterrou o meu sonho ali, né? E falou, eu pensei, nunca vou viajar, nunca vou sair do país. Até que quando eu comecei a minha faculdade, eu comecei a trabalhar e nesse meu próprio ramo do empreendedorismo, né? E de trabalhar com educação, eu consegui fazer minha primeira viagem internacional e comecei a conhecer todas as possibilidades e o quão fascinante é você viver uma experiência fora do país, né? O quanto isso transformou a minha vida e o quanto ter acesso a esse conhecimento de como você pode ir para fora ganhando dinheiro sem pagar nada impactou a minha vida e poderia impactar a vida de milhares de pessoas, milhares de brasileiros que não têm acesso a essa informação. Assim como eu não tive, muitas pessoas ainda não têm, ainda não têm essa ideia, ainda não têm essa noção de como ir para fora do país e de por que ir para fora do país, né? Como isso pode ser bastante benéfico. E eu conheci o meu sócio, o Matheus Tomoto, a gente começou a conversar. Ele, na época, era pesquisador na Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. E deu super certo, porque essa minha paixão por educação e por viagens se conectou com todo o conhecimento que ele tinha e tem, né? a respeito de ir para fora, os principais recs, né? E como que funciona a parte mais burocrática de você ir para fora. E foi aí que nasceu a Universidade do Intercâmbio, junto com o nosso outro sócio, o Diego Damasceno, com essa vontade mesmo de mostrar para os brasileiros que é possível sim. E nós passamos um pouco por isso, sem saber como ir, com o desejo de ir para fora do país, mas antes de conseguir, a gente não tinha acesso à informação. E agora a gente trabalha exatamente com isso aqui que a gente está fazendo, né? Compartilhando essa informação e passando para o Brasil inteiro aí tudo o que a gente sabe para poder facilitar o caminho das próximas pessoas que querem sair do Brasil. Olha, é muito interessante saber o quanto a história de um empreendedor está conectado ao negócio. E você é a prova viva disso. Aqui no Insidercast também, a gente é apaixonado por comunicação, por áudio, por podcast. E você mostra isso na sua resposta, né? O quanto a sua paixão pela viagem, pelo intercâmbio impactou e você acabou criando um modelo de negócio. Vinícius, mas a gente está com outros dois apaixonados aqui para bater um papo com a gente. Dois empreendedores apaixonados e itinerantes, por sinal. O Cleiton Lúcio, o menino das luzes, de Santos e adjacências. Olha, difícil sair essa palavra, hein? E de volta, Bá Rodrigues. Esteve em Aspen, esteve na Itália, esteve na Ásia. Onde está Bá Rodrigues? Seja bem-vinda, Bá. Muito bom te ver de volta. Oi, Fá. Oi, Insiders. Nossa, que saudade de falar isso. Nem eu sabia onde eu estava, porque cada hora me colocaram aqui no lugar. Eu sou a pessoa itinerante que ama a viagem, como eu estava conversando aqui, aliás, com o Vini e com a Fê, que está escutando a gente aqui no bastidor. Queria estar hoje, eu queria estar em Nova York, em New York, mas não. Eu estava o quê? De repouso, gente? Não. Ah, desculpa frustrar vocês, né? Trazer este momento para vocês, mas eu estava o quê? De repouso, de pé para cima. Ainda estou sem andar. Mas isso fica para depois, porque hoje a pauta é sobre uma coisa que eu amo, viagem, intercâmbio, conhecimento. Mas tem outra pessoa apaixonada por conhecimento, como já disse o Fábio Oliveira, o nosso menino de ouro de os, que fez a nossa introdução de hoje. Temos ele também, Cleiton Lúcio, o pai das luzes do Insidercast, o rapaz que adora um livro, que tem uma coleção vasta. Olha, a Biblioteca Nacional está perdendo para o Cleiton já, viu? De tantos exemplares, não é mesmo, Cleiton Lúcio? Seja bem-vindinho. Verdade, é verdade. Obrigado, Bá. Olha, agora eu dei uma parada aí de comprar livro, porque eu não aguento mais. Às vezes eu entro num sebo e não consigo comprar mais um livro, porque eu fico pensando nos livros que eu ainda preciso ler da biblioteca que tem aqui em casa. Então eu acabo deixando um pouquinho de lado novos livros. Tem bastante mesmo. Cara, que legal, que tema legal, né? Eu não sou uma pessoa tão viajadora, viajadora quanto a Bárbara, não sou uma pessoa muito, assim, apaixonada por viagens, mas eu gosto, assim, de sair um pouco da rotina, de conhecer novas culturas. É sempre bom para você aprender novas coisas e também criar novas visões de mundo, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para o Vinícius da seguinte maneira, né? Queria desmistificar e quebrar alguns tabus aqui logo de cara, que é o seguinte, né? A idade realmente importa no intercâmbio? É outra coisa. Qual é o perfil das pessoas que mais procuram vivência fora do Brasil? Seriam somente para aprender uma nova língua ou vai muito além do que as pessoas normalmente procuram ou imaginam, na verdade, fazer o intercâmbio? Não, show, Clayton. Olha, a idade, ela de fato importa, né? O momento que você consegue se preparar e antecipar esse sonho, ele acaba sendo mais vantajoso para algumas pessoas. então, dando um exemplo, né? E até falando de maioria, quem são as pessoas que mais nos procuram para viver essas experiências internacionais? São jovens aí entre 16 e 26 anos, brasileiros nessa faixa, que estão ou no ensino médio ou saindo do ensino médio para começar a primeira graduação ou então pessoas que estão fazendo uma graduação e querem viver parte dessa graduação lá fora, fazer um estágio lá fora, mas também existem pessoas acima, mais velhas, né? Que querem já, por exemplo, fazer uma segunda graduação, um mestrado, um doutorado ou até mesmo conseguir uma oportunidade de emprego, né? Evoluir a sua carreira fora do país. Então, não existe um limite de idade, né? A gente tem alunos de 13 anos de idade que são pessoas que já têm esses sonhos, já querem se preparar, talvez querem fazer o ensino médio lá fora, assim como pessoas muito mais velhas que estão pensando talvez em mudar com a família para fora ou está querendo aprender para enviar um filho. Enfim, né? Cada pessoa é um caso, assim, né? A gente traz aqui a média, mas é possível para todas as idades, sim. Depende do que a pessoa busca, né? De para onde ela quer ir. Tem inúmeros caminhos e inúmeras possibilidades aí. Então, quer dizer que o meu sonho de New York, New York está mais vivo do que nunca. E para isso eu queria saber de você, Vini, se é mito ou verdade o que a gente abriu aqui o episódio falando. É possível a gente conseguir um intercâmbio gratuito nas melhores universidades do mundo, tipo Harvard, MIT? Conta direito essa história para a gente porque eu vou providenciar o meu passaporte. Bomba, bomba! Olha! Ok, ok, Kátia! Boimba, boimba! O Vini vai dizer agora para a gente com exclusividade. Roda a vinheta aí, Cleiton Lúcio. Bota o exclusivo na tela. Está vivíssimo, Bá, está vivíssimo. Pode preparar a sua mala aí que a gente já vai organizar para você ir para Nova York fazer o que você quer fazer, estudar lá na NYU, em curso de cinema, de filme, de podcast, de áudio. Eles vão ter o prazer de ter essa ilustre pessoa lá. mas é super possível. Existem aí alguns caminhos e a gente sempre pensa nessas universidades mais tops do mundo. Quem não quer estudar nas melhores faculdades do mundo ter acesso à melhor educação do mundo? Não sei se vocês assistiram O Último Homem-Aranha, o filme que lançou, mas lá mostra esse processo do próprio Peter Parker e os amigos querendo ser aprovado ali no MIT, porque é simplesmente a melhor faculdade relacionada à tecnologia e engenharia do mundo. E a gente aqui no Brasil olha para isso e pensa poxa, está tão fora do meu alcance porque são várias etapas e a gente não sabe quais etapas são essas. Começa por aí. Aqui no Brasil a gente aprende a fazer um vestibular, a fazer um Enem e aplicar para as nossas faculdades públicas e privadas. E o processo lá fora é bastante diferente. Ele não olha só a sua nota, então primeiro você tem que mostrar como você é como estudante, qual é o seu GPA que a gente chama que é a média das suas notas aqui no Brasil. Depois você tem que mostrar que você tem proficiência no idioma, então você já fala inglês, qual o seu nível de inglês? E se você não fala tão bem, como que a gente pode fazer para você avançar nesse ponto para poder fazer de fato alguma experiência lá fora? E entra num terceiro ponto, vamos supor, mandamos a aplicação da BAH, ela já fala um pouco de inglês, ela tem boas notas, ela é uma pessoa diferenciada, que é o que a gente chama de avaliação holística, não importa só se a pessoa tirou boas notas, se a pessoa tem uma boa condição financeira, eles querem saber quem é você, quem é você que está aplicando, quem é você e por que você vai ser importante para a nossa instituição e o que você vai fazer para o mundo depois que você sair daqui. Isso muda muito a nossa cabeça, a gente está aqui com três pessoas que estão fazendo algo super bacana para o mundo, trazendo esse podcast e levando informação para várias pessoas. Isso conta, isso é muito importante para essas instituições lá de fora. E, poxa, eles aceitam você e a gente logo pensa, como que eu vou? Como que eu vou pagar por isso? Onde que eu vou ficar? E esse é um problema não só dos brasileiros, se a gente for ver os filmes americanos, eles sempre falam sobre guardar o dinheiro para pagar a faculdade, que, de fato, é muito caro. São milhares de dólares ali, dezenas de centenas de dólares por ano, e geralmente são quatro, cinco anos de faculdade. Porém, existem alguns caminhos que são as bolsas de estudo. Então, você pode receber alguns diferentes tipos de bolsas de estudo pelo fato de você ser brasileiro, pelo fato de você ser latino, pelo fato de, talvez, você ter feito algum projeto diferente, pelo fato de você ser mulher. Tem inúmeros caminhos e que a gente fica divulgando constantemente através da nossa empresa para que as pessoas saibam, né? Então, poxa, eu quero ir para fora, quero ir para os Estados Unidos, quero ir estudar inglês, quero estudar uma graduação, quero fazer uma faculdade lá. você vai passo a passo, porque todas essas barreiras, até mesmo essa financeira, tem como você superar. Então, um exemplo de um dos alunos nossos, ele paraí, ele numa faculdade lá na Flórida, ele fez uma vaquinha, conseguiu dinheiro para ir, pagou as passagens, foi. Quando ele chegou na faculdade, ele passou a trabalhar ali em algumas das áreas da faculdade, cuidar da social mídia da faculdade, trabalhar na biblioteca, ser a pessoa que fica de olho ali nos outros alunos dentro do dormitório para não ter bagunça, todo esse tipo de coisinha foi fazendo ele ganhar mais dinheiro a ponto de que ele conseguia pagar a faculdade e se manter sem depender de nada aqui do Brasil. Então, quanto mais a pessoa procura, quanto mais ela quer, ela encontra os caminhos ali e é totalmente possível para qualquer pessoa, eu diria, assim. É uma mistura de força de vontade, de fato, querer e tomar as atitudes necessárias e, claro, saber as oportunidades, saber os caminhos. Por que eu não fui quando eu era mais novo e provavelmente a Bá também não foi para Nova York ainda? A gente não sabia. E aqui é o nosso papel de levar essa informação, compartilhar a informação para que mais pessoas aprendam esses caminhos. É muito legal a forma como você traz essa democratização do intercâmbio para o público em geral, porque, geralmente, o que falta é informação e as pessoas acham uma coisa muito distante, enquanto, muitas vezes, está muito mais perto do que ela imagina. Basta ela se informar, buscar os caminhos, descobrir os talentos que ela tem, porque muitas universidades pegam brasileiros que, por exemplo, se dão bem no esporte, por exemplo, porque eles têm muito incentivo ao esporte, principalmente as faculdades americanas. e é uma questão mesmo de conhecimento, como você falou. E é muito legal que vocês estão fazendo esse trabalho, que, realmente, democratizar o acesso é uma das formas da gente ter mais brasileiros no exterior. Porque eu estava vendo um dado, cerca de apenas 2% dos brasileiros falam inglês fluentemente. Então, a gente tem um gap gigantesco aí para ser resolvido. O intercâmbio é uma situação que resolve muito essa questão do idioma. e acaba contribuindo com todo o ecossistema do crescimento do país. E vamos falar um pouquinho, Vinícius, da questão se a gente não consegue ir gratuito, tem formas de a gente dar uma economizada ali, dar uma apertada ali no orçamento. Escolher uma acomodação mais barata, uma escola que não seja com valor tão elevado, um local que tenha um custo de vida menor. Quais são as suas dicas para esses estudantes profissionais que querem planejar uma viagem de intercâmbio, mas não sabem como começar e querem fazer isso com baixo custo, mínimo custo possível. Quais são as suas dicas de ouro para essas pessoas? Excelente, adoro, adoro esse tipo de dica porque eu também usei bastante para eu poder viajar, conhecer mais de 17 países. e eu diria, né, Fábio, para começar com o básico, assim, poxa, pense o que você vai precisar. Então, a Bá mesmo falou, pô, preciso tirar meu passaporte. Então, eu já sei que 250 reais ali, eu não tenho muito de onde fugir, eu vou ter que gastar esse dinheiro para tirar meu passaporte aqui no Brasil porque para sair do país, geralmente, né, tirando aí alguns países parceiros aqui, como a Argentina, você precisa de um passaporte. Aí, eu diria que a principal dica é você estar aberto a outras possibilidades. Muita gente olha e fala, ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque muita gente vai, porque você vê em filmes, mas, poxa, se você for para Nova York, vai ser mais caro, é uma cidade muito turística, tem bastante gente, tem muita demanda, então, vai ser algo que você vai acabar gastando um pouco mais. Será que você não pode ir para uma outra cidade, talvez para o Canadá, por exemplo, ou um outro país, né, ou, poxa, você não fala inglês muito bem, né, e isso é o que está te cavando para você e viver uma experiência fora. E se você for para Portugal? Eles falam português, ou será que você fala espanhol? A gente tem inúmeros países aqui que você poderia ir falando somente espanhol. Então, eu acho que você ter a mente aberta para as possibilidades que podem surgir é muito importante. A gente tem uma aluna que ela é do Rio de Janeiro, das comunidades ali no Rio de Janeiro, ela queria muito fazer medicina, no Brasil a gente sabe o quão competitivo é, né, nas faculdades públicas e o quão caro é nas faculdades privadas, e também é disputada, é diferente, né, lá fora. E ela conseguiu realizar esse sonho na Rússia, ela foi fazer medicina, saiu do Rio de Janeiro para ir fazer medicina na Rússia, e está lá, está se formando, fazendo as aulas em inglês, aprendendo um pouco de russo, totalmente diferente, totalmente fora da caixa, mas foi o lugar que ela conseguiu ir fazer totalmente de graça, recebendo uma bolsa para isso, recebendo uma ajuda de custo, né, então, poxa, ela expandiu a cabeça aí e conseguiu, né. Mas voltando aqui para as dicas que talvez se apliquem a todo mundo, comece a se planejar, comece a organizar aí quando que você quer ir, e quais são os passos que você vai ter que tomar, né, quais são os custos que você teria, então, por exemplo, comecei aqui com o passaporte, mas pode ter um custo ali com a passagem, você pode ter um custo com a hospedagem, com o tempo que você vai ficar lá, né, a sua alimentação, aquele, um pouco do turismo que todo mundo vai querer fazer, e comece a pesquisar ali as possibilidades do que que você consegue gratuitamente, então, um exemplo, você consegue daqui do Brasil ser aprovado para fazer um curso de inglês nos community colleges lá dos Estados Unidos, então, você já vai com uma instituição totalmente gratuita para você fazer o curso de inglês, de dois a três meses ali, você vai precisar do visto, talvez do visto de turismo, dependendo do tempo, né, que aí também já envolve outro custo, mas o curso, por exemplo, você já garantiu, ah, eu não tenho condições de pagar a estadia, poxa, você pode procurar a própria instituição que você foi aprovado para saber se eles têm algum programa para pessoas que não têm condição de pagar a estadia e oferecem isso, então, tudo vai da sua força de vontade ali, do seu passo a passo, né, o quanto você quer mesmo economizar, porque existem vários caminhozinhos assim, e eu gosto de economizar em tudo, galera, assim, não sei vocês, mas eu, na hora de pesquisar hospedagem, eu olho desde hotel a apartamento, né, para alugar, na hora de comprar passagem, eu olho a melhor maneira se é com dinheiro, se é com milhas, qual época está melhor, escolho também quando eu vou viajar de acordo com isso, se eu conheço, se eu consigo conhecer mais de um país numa única passagem, então, eu estou indo para uma cidade, eu faço um stopover, né, que é uma parada ali de alguns dias em outra, então, eu tento aproveitar um pouquinho de tudo, assim, para economizar o máximo e aproveitar o máximo também, Vinícius é dos meus, gosta de economizar, eu acho que eu começaria para o Portugal, porque eu sou aquela pessoa um pouco receosa, então, eu começaria com algo que é mais familiar a mim, uma língua parecida, aí depois a gente vai para outros países, assim, mais diferentes, mas que legal, Vini, uma coisa que você comentou que eu até anotei aqui é o seguinte, né, que é muito importante, foi a história do aluno, né, que conseguiu alguns trabalhos na faculdade para se bancar lá, porque a gente sabe o seguinte, né, que o intercâmbio tem alguns custos durante, então, eu queria saber o seguinte, dá para conquistar uma vaga de emprego e com essa vaga de emprego você custear, por exemplo, moradia, lazer e estudos, e em quais países, em quais países, ísis isso seria permitido? Quase não sei. Países ísis, não, legal, dá sim, Clayton, por exemplo, o Canadá, ele tem um visto super bacana que permite isso, ele é um visto que você vai com uma previsão de um ano, seis meses você vai passar estudando, seis meses você já vai passar estagiando, e você tem a possibilidade de estender esse trabalho por mais um ano, então, você já tem uma perspectiva aí de dois anos, por exemplo, morando fora do país, estudando e trabalhando, recebendo por isso, a Austrália é outro país também que tem bastante possibilidade de trabalho, eles são um pouco mais restritos ao quanto você consegue oportunidades por conta própria, muitas vezes você precisa de um agente certificado lá da Austrália para te conectar com as empresas, mas também é um país que tem recebido bastante brasileiros com essa ideia de ganhar dinheiro fora. Para quem está ainda na faculdade, fazendo uma graduação, a gente fala também bastante de summer e winter job, que é no período ali das suas férias aqui da faculdade do Brasil, você ir passar um, dois meses lá fora em alguma universidade com algum professor, fazendo um estágio de verão, um estágio de inverno, e muitas vezes as faculdades, mesmo com o seu visto ali de turismo que você vai, eles custeiam tudo, a sua moradia, a sua viagem, porque querendo ou não você está ali fazendo uma faculdade, pesquisa para auxiliar um professor daquela faculdade. Então, existe sim essa possibilidade, Cleiton, mas a gente sempre alerta os alunos, né? Procurem ficar dentro da legalidade. Então, assim, se você está num visto de turismo, em teoria, você não pode trabalhar, você não pode ter algum tipo de emprego fixo, né? E uma coisa é, se a instituição te oferece, por exemplo, uma troca ali, de social mídia para abater nos seus cursos da própria faculdade, ou se você já está indo estagiar ali com o professor, né? Você já vai com esse intuito e se seu visto permite, mas não recomendo as pessoas irem, né? Com o intuito, por exemplo, só de estudar e, de repente, tentar arrumar algum bico lá, alguma coisa assim, procura sempre ir nas formas mais certinhas para um país que, de fato, permita que você faça o que você quer fazer e não tentar dar esses jeitinhos assim, porque eu acho que, no final, acaba não compensando, né? É melhor você ir ali com a ideia, poxa, eu sou um profissional, eu posso fazer isso e aquilo e seguir o caminho aí para a sua área que faça sentido para te ajudar a se manter lá assim. É, o Vini, falando sobre dar jeitinhos, né? Eu acredito que isso pode até estragar um pouco a experiência, né? Quando você tenta sair um pouco das regras ali. Então, por favor, gente, para quem estiver ouvindo, se informe bastante, veja quais países permitem o trabalho enquanto você estuda e vá direitinho, faça tudo dentro das regras que aí a experiência eu acho que vai ser a melhor possível. Se eu puder só aproveitar e fazer um outro alerta, Clayton, eu sei que tem muitos pais que acabam vendo e se preocupando, né? Enfim, a gente se preocupa de estar fora do país, né? E, geralmente, assim, a maioria das pessoas que seguem tudo certinho tem experiências maravilhosas, mas tomem cuidados com alguns tipos de intercâmbio. Tem alguns intercâmbios que são considerados voluntários, né? Que você vai para fazer algum tipo de ação, algum tipo de benfeitoria, né? Para aquele país que você está indo, geralmente, países de terceiro mundo ou cidades e áreas daqueles países que são mais pobres mesmo, né? Vamos dizer, menos desenvolvidas. E já tive amigos, já tive outras pessoas que passaram experiências aí um pouco tenebrosas nessas situações. Então, procura se informar melhor do que é melhor para você. Tem gente que só quer fazer para ir. Mas, cara, calma, né? Por que você vai ir, por exemplo, ser uma babysitter? nada contra, né? Mas cuidar de bebês nos Estados Unidos, sendo que, na verdade, você tem uma outra profissão, você tem outra coisa que você queria fazer e você está indo fazer isso só porque é o caminho mais fácil, vamos dizer, para você ir para lá. Por que não se esforçar um pouco mais e entender como você pode ir, de fato, estudar lá ou ir, de fato, trabalhar na sua área, sabe? Não, a gente fala muito isso para os nossos alunos. Não aceite migalhas, não aceite qualquer coisa, qualquer oportunidade. vocês, né? A gente merece muito mais, a gente merece aquilo ali que a gente, de fato, pode se desenvolver. Então, tomar cuidado com essas oportunidades que parecem legais, porque são mais fáceis, mas que, às vezes, para você, você poderia encontrar alguma coisa muito melhor e que ia te deixar muito mais feliz e te fazer crescer muito mais. Vini, agora a gente chegou no momento aqui do Insidercast. A gente conversou algumas coisas no bastidor. agora é um pouquinho o momento de conhecer mais você e falar menos de intercâmbio. Já fiquei sabendo aqui que você gosta muito de estudar, é apaixonado por Fórmula 1, mas teve uma coisa que me chamou a atenção na sua estante, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente, atrás do Vini tem uma estante com alguns bonecos, parece um jogo da velha, ali um hashtag lá em cima, tem um outro que parece um prêmio, tem um arroba, tem um símbolo do McDonald's, mas uma palavrinha me chamou a atenção lá atrás, num livro de capa meio alaranjada que é saudade. O que que te dá mais saudade, Vini? Você que já viajou por tanto lugar, já conheceu tantas culturas, tantas pessoas, o que que te remete a essa palavra saudade? Eu sumi da câmera, estou voltando, meu celular está esquentando, mas vocês estão me ouvindo, né? Se eu sumir, vocês já estão sabendo o que está acontecendo por aqui, mas Vini, por favor. Não, muito bom. Primeiro, deixa eu só comentar o que que é isso. Isso é um kit que eu ganhei de uma empresa de hotelaria, né? Um site que você consegue reservar hotéis, e ele tem seis cheiros diferentes, então, cheiro do mar, cheiro de madeira, cheiro do lobby do hotel, para você lembrar ali de como é você viajar, então é uma coisa bem legal que eu guardo. e essa palavra saudade, a gente vai esperar a voltar ou eu continuo? Pode ir, pode seguir. Ela foi para a Assi, mas já volta. mas essa palavra saudade, ela me remete principalmente às pessoas que eu conheci fora do país, né? Uma coisa que eu mais me orgulho, que eu fico feliz, é você pensar em um país e não pensar só na cidade ou, enfim, o que você vê na mídia, mas sim lembrar de um rosto, então lembrar de um amigo, lembrar de alguém que você conheceu e pôde conviver ali, e eu tive a honra de viver experiências super legais com pessoas incríveis ao redor do mundo, então eu estou ansioso, fico ansioso para poder voltar até nos mesmos lugares para poder reencontrar essas pessoas, esses amigos que eu fiz ao redor do mundo, com certeza, essa palavra saudade aí me remete a isso, essas pessoas, e também a Disney, tá? Vou dizer que eu sou um fã enorme da Disney, adoro, acho uma experiência incrível, e esse mês de fevereiro estarei lá. Não tem nada igual a Disney, realmente é apaixonante, viu? Você vai para a Disney conhecer, você quer voltar todos os anos, e é o símbolo de organização, símbolo de diversão para quem é adulto, para quem é criança, para quem é idoso, vale muito a pena, quem for fazer um intercâmbio e estiver lá perto, melhor ainda. Exato, e você aprende muito também, né, Fábio? Você falou assim, um símbolo de organização. Eu adoro olhar os bastidores, assim, o quanto que eles conseguem fazer, tudo tão bem feito, isso me inspira como empreendedor, sabe? Exatamente, a gente tem que se inspirar nessas boas histórias, esses casos de sucesso como é a Disney. E falando um pouquinho, a gente quer botar você contra a parede agora, porque, no bom sentido, é claro, a gente quer saber o que pouca gente sabe, o que poucas empresas falam que os estudantes precisam saber na hora de fazer um intercâmbio. São aquelas dicas que ficam guardadas as sete chaves pelas empresas, e se você puder revelar ela para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando aqui no vídeo, para saber os macetes. Você falou de alguns, mas você deve ter algumas cartinhas na manga aí para fazer esse gran finale desse episódio aqui no Insidercast. Boa, boa. Olha, eu vou passar, sim, duas dicas que são essenciais, né, se você está iniciando nessa sua jornada para buscar um intercâmbio. primeiro, quando você pensa, vou até questionar vocês, Fábio, se você quer estudar em Harvard, onde que você vai? Dá para estudar online, por exemplo, Dá para estudar online, é a primeira opção, mas você tem que ir lá para Massachusetts, é esse nome, né? É, mas eu digo assim, onde que você busca informação sobre Harvard, em Massachusetts? Tem que buscar na internet primeiro, né? A internet é um bom caminho. Na internet, exato, mas principalmente no site de Harvard. As pessoas, hoje em dia, né, a gente pensa, pô, eu quero saber mais sobre uma instituição e elas não acessam o site daquela instituição, que é o mínimo, é o básico, assim. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente ensina as pessoas um passo a passo, que, lógico, às vezes é um pouco confuso você entender ali, né, onde você tem que clicar, mas, cara, tudo o que você precisa saber sobre uma oportunidade, sobre uma faculdade, você vai encontrar no próprio site dela, tá? Então, essa é uma dica de ouro que é tão simples, mas que, às vezes, a gente não pensa, né? Às vezes, a gente pode até jogar no Google, pode jogar no YouTube porque quer ouvir a experiência de alguém, mas não pensa em entrar no site e ler lá, olha que legal, Harvard está... Vocês sabiam que, por exemplo, Harvard vai mudar, acho que a partir de 2024, todo o seu processo para ser sem provas, sem precisar de provas e ir online. Então, essa é uma coisa totalmente inovadora que poucas pessoas sabem e que, para a gente, brasileiro, vai facilitar muito, né? Porque você não tem que nem provar que fala inglês direito, então, vai mudar tudo. E isso está lá no site deles. Então, se você quer alguma coisa, primeiro, entre no site daquela instituição, entre no site daquela empresa que você quer trabalhar. Vocês já viram, você entra no site, sei lá, uma empresa que a gente admira, a Apple, por exemplo, lá tem uma abazinha chamada Work With Us, Jobs, várias oportunidades de emprego. Você entra no LinkedIn, procura lá a Apple, uma lista de vagas e, às vezes, se o seu sonho é isso, é trabalhar para a Apple, vai lá e aplica. Esse é o nosso principal segredo, para ser bem sincero, assim, só vai, a gente dá aquele empurrão para a pessoa, olha, prepara seus documentos, se organiza e traduz tudo para o inglês e aplica, porque você é capaz, você pode, e é o que muita gente não faz, não vai lá, não pesquisa, não entra no site e não aplica. E a segunda é, fale diretamente com as pessoas. Então, às vezes, a gente pensa, a instituição, Harvard, a empresa, a Apple, só que, essas instituições e essas empresas são formadas por pessoas, assim como eu e vocês. né, e a gente ensina muito isso. Você quer fazer um estágio, um summer job, né, que é um dos nossos principais assuntos e pontos aí com os nossos alunos, você não vai encontrar isso aí direto no site da faculdade. Por quê? Quem vai te dar essa oportunidade é um professor daquela faculdade. Então, você vai lá, você pesquisa quem são os professores, você vai achar o e-mail desse cara, geralmente um arroba, o nome da universidade, ponto edu, que significa que é uma instituição educacional. Manda um e-mail para ele, é o que a gente fala, você tem que se comunicar com quem, de fato, pode te trazer oportunidade. Então, manda um e-mail para ele, manda um e-mail para a diretora daquela instituição, manda um e-mail para a pessoa, para o RH da empresa que você quer trabalhar, parece até um pouco antiquado, o e-mail, mas imagina quantas pessoas não mandaram, inclusive, trazendo de novo o Homem-Aranha, o doutor estranho fala para ele assim, ah, mas você ligou para o MIT falando que você quer tentar de novo, quando eles mandam a carta rejeitando, né? E ele fala assim, nossa, eu poderia ter feito isso, ou seja, ele não pensou, eu posso tentar, eu posso argumentar, e é isso que a gente fala também, você pode argumentar, você pode mandar quantos e-mails você quiser, o meu sócio, o Matheus, ele teve que mandar mais de mil e-mails, recebendo diversos nãos, até ele receber o primeiro sim, né? E não é à toa que ele passou pelas melhores universidades do mundo, porque foram muitos e-mails enviados, recebendo o meu na cara, até ele conseguir o sim, né? E aprendendo, aprendendo a melhorar como mandar esses e-mails. Então, são duas dicas que parecem muito simples, mas que são bastante de ouro aí. Vinícius, me fez lembrar o último episódio que foi com o Eduardo Peixoto, que é seu do César, que ele foi fazer intercâmbio e ele não passou. E aí, acho que a dica de ouro dele foi uma coisa muito simples, né? Ele ligou para a universidade e perguntou, olha, eu apliquei para ir e eu queria saber porque eu não passei. Aí eles deram feedback, falaram, olha, você estava concorrendo com outro aluno, outro aluno tinha um inglês um pouco melhor, a gente ficou na dúvida e escolheu outro aluno. E aí ele foi lá e estudou inglês e na próxima aplicação ele aplicou de novo e passou, né? Então, assim, realmente, as pessoas às vezes elas, o simples, as pessoas às vezes deixam de fazer o simples para buscar os mais complexos, como, por exemplo, vou procurar os tutoriais no YouTube para ver como é que é, sendo que tem informação toda no site lá e às vezes a pessoa que está fazendo aquele tutorial ali vai florear um pouquinho, vai fazer algo, como eu posso dizer, vai maquiar um pouquinho as partes que não são tão interessantes, né? E aí quando a pessoa chegar lá, poxa, não era bem isso que eu esperava. Então, realmente, procurei no site. Vini, agora eu queria te fazer uma pergunta que eu estava com saudade de fazer no InsiderCast, que fazia um pouquinho de tempo que eu não fazia que são sobre seus desafios, né? Aqui a gente tem uma parte inspiracional, porque a gente acredita que toda pessoa que passa por aqui, toda pessoa que a gente dá palco no InsiderCast é um grande ser humano. E como todo grande ser humano, já enfrentou desafios profissionais e pessoais. Então, eu queria saber, se você pudesse contar, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, como você superou eles e o que você aprendeu ao superá-los? Excelente. Nossa, prazer falar sobre isso. Uma pergunta muito bacana. Eu acho que os meus principais desafios foram exatamente quando eu me permiti dar saltos que me tiravam totalmente da minha zona de conforto. Então, como eu falei, eu sou de Brasília, eu estudava engenharia de software na Faculdade Federal, já tinha uma empresa relacionada à educação lá e me veio um convite para mudar para São Paulo. Eu nunca tinha vindo em São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu tinha 20 anos e eu virei para a faculdade e falei, olha, eu estou indo para São Paulo. Eu virei para a minha mãe e falei, olha, eu estou indo para São Paulo e a única coisa que eu ganhei era um carro. Eu lavei o carro, vendi o carro em 24 horas, comprei uma passagem só de vinda para São Paulo, fiz a minha malinha e vim. Assim, na cara e na coragem. Isso foi um desafio enorme porque eu não conhecia ninguém. Era uma cidade completamente nova, uma cidade enorme e o meu principal aprendizado foi quando você dá a cara a tapa, eu vim com essa mentalidade, eu vim para conseguir, eu vim para trabalhar, eu vim para fazer. E eu vim com essa total disposição. E essa minha disposição e essa minha vontade de querer fazer foi quando as oportunidades pareciam que iam surgindo na minha frente. Então, lógico, estar preparado também foi um aprendizado com a questão do inglês. Muitas coisas só aconteceram para mim porque eu já falava o idioma. E fui me colocando sempre à disposição sempre à disposição e foram surgindo desafios maiores, como tocar um projeto inteiro com o governo dos Emirados Árabes, sem nunca ter saído do país. Então, na minha primeira viagem internacional, você falou, Cleiton, eu acho que eu iria para Portugal, que é mais tranquilo. Eu já fui tacado ali no fogo porque eu não conhecia a cultura árabe e foi assim, eu cheguei me tremendo, sem saber o que fazer, o que eu fazia com a minha mão, se eu cumprimentava, se eu ficava assim. E deu tudo certo porque a gente tem que confiar mais em nós mesmos, eu diria. Como brasileiro, de maneira geral. Muitas vezes a gente se diminui como brasileiro, tem essa síndrome do cachorro, vamos dizer, a gente acha que a gente é só um brasileiro. Não, a gente é brasileiro e tem muito potencial, sabe fazer muita coisa e o pessoal lá de fora tem bastante coisa para aprender com a gente e vice-versa. A gente também tem bastante coisa para aprender com eles. Então, esses foram os desafios, de sair totalmente da minha zona de conforto, desde a minha cidade para São Paulo e de São Paulo para o mundo e o meu aprendizado sempre acabava sendo que eu era possível e que é possível a gente fazer as coisas que a gente almeja e que basta a gente se preparar, se desenvolver e dar a cara a tapa mesmo porque se a gente não correr esse risco, nada vai acontecer. Você corre o risco de dar alguma coisa errada. Eu sempre pensei muito nisso também. Qual o pior que pode acontecer? É eu voltar para o Brasil, é eu voltar para a minha cidade. Valeu a pena e vale a pena correr riscos aí. Como já diria o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né, Vini? Atravessar o oceano, ir para lá nos países árabes que você não tinha tanto contato. Primeira vez, né, morando fora, com esse contato extra cultural, vamos dizer assim. Mas, um, dois, três, meninos, abram os microfones, por favor, porque este momento chegou. Um, dois, três e... Ah! Eu não acredito. Já acabou. Estamos chegando ao final do episódio. Eu queria, então, pedir para você deixar um recado para quem está acompanhando a gente e as suas redes sociais, as redes sociais da universidade para quem quiser trocar uma ideia contigo e, por que não, pegar as malinhas rumo ao intercâmbio. Eu fui aqui para Aspen tentar rastrear o meu celular agora aqui no meio do episódio. Não adianta muita coisa porque ele ainda está saindo, né? Mas estou aqui atenta a todas as dicas que o Vini está trazendo para a gente hoje. Vini, por favor. Excelente. Bom, primeiro, prazer estar com vocês. Que papo maravilhoso, que momento gostoso e espero que o pessoal curta tanto quanto eu curti estar aqui e tenha aprendido aí alguma coisa. Primeiro, a minha dica é consistência, né? Eu tenho uma frase que a gente até já colocou em várias coisas da empresa, camiseta, caneta, etc. que é 1% melhor a cada dia. Então, não são de saltos grandes, né? Eu tomei algumas decisões na minha vida que empurraram para frente. Mas essas decisões elas só foram possíveis por causa das outras que eu tomei todos os dias, né? Então, você procurar uma evolução, um passo de cada vez, todos os dias melhorar um pouquinho que isso no final acaba te trazendo uma soma, uma evolução muito grande e ter essa consistência super necessária. redes sociais eu sou arroba vini pelo mundo em tudo, né? Então, já tem aí essa questão aí das viagens, né? De estar pelo mundo. A Universidade de Intercâmbio é arroba universidade de intercâmbio você encontra o nosso site também universidade de intercâmbio.com e sigam também o meu sócio que é o arroba Mateus Tomoto T-O-M-O-T-O que é com TH, né? Mateus com TH e ele sabe mais do que eu ainda sobre intercâmbio eu gosto muito da parte de empreender, da empresa de lidar com as pessoas mas ele é o cara, assim, de fato das oportunidades e ele ensina muita coisa para muitas pessoas já fazem 160 domingos, né? Então, 160 semanas que ele faz uma aula gratuita todo domingo Então, isso é super bacana e para a gente é um prazer compartilhar mais informações sobre intercâmbio e ajudar ainda mais pessoas e espero ver vocês ver a BA em Nova Iorque, né? Ver os ouvintes aqui do Insidercast pelo mundo aí Bora, Vini! Vamos marcar vamos arrumar as malinhas eu brinco que tem uma coisa que eu gosto muito que é estar no aeroporto sentar o bumbum numa cadeira de avião é comigo mesmo Vem pra Osba tô te esperando Ah, você... Olha eu vou te contar uma coisa pra você, Fábio Oliveira você vai pra Sorocaba com a minha coxinha da Real que aqui a gente tava falando nos bastidores, né? É uma coisa que eu tenho saudade já que a gente falou de saudade ali no meio do episódio você veio até Santos aqui do lado das nossas casinhas e você não nos fez uma visita você não mandou um pombo buscar a gente pra gente ver você nem pra gente comer um cachorro quente entendeu? Eu não quero saber do cachorro quente de New York em New York eu quero saber quero aprender como o Vini trouxe pra gente cachorro quente de responsa é o Dios não é mesmo? Então, por favor da próxima vez mande um pombo correio no bico um belo dogão que a gente agradece mas brincadeiras à parte falando em agradecer queria muito agradecer o Vini agradecer a Fê que tá aqui acompanhando a gente que indicou o Vini aqui pra bater esse papo super gostoso com a gente com quem a gente aprendeu muito sobre intercâmbio e sobre persistência como o Vini trouxe aqui no final né? de aprender 1% crescer 1% foi com essa constância que ele chegou onde chegou e vai ainda muito mais longe né? O menino que saiu de Brasília né? Vendeu o carro lavou o carro vendeu passou os cobre ali veio pra São Paulo e conquistou o mundo por que não? Então eu queria agradecer aqui agradecer vocês insiders pela audiência de vocês pela companhia de vocês agradecer os meninos Fábio Oliveira e ele Cleiton Lúcio já que o Fá hoje vai encerrar o nosso episódio a gente se encontra no próximo Insidercast Obrigado e é verdade hein? Fábio veio aqui nem chamou a Pombinha pra avisar a gente nem mandou um Pumbo Correio falando tá devendo um cachorro quente hein? a gente vai cobrar Vini muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento com a gente cara que papo gostoso que papo legal e de novo apesar de eu não ser a pessoa mais viajadora do mundo né? a Bárbara ganha de mim de 10 a 0 o Fábio também cara de novo é sempre legal você poder conhecer novas culturas e uma coisa que ficou muito clara pra mim aqui foi o seguinte né? conhecimento é poder muitas vezes a gente vê coisas como difíceis complexas extremamente desafiadoras mas quando você se rodeia de informação né? você se mune com informação e conhecimento tudo fica mais simples e mais fácil por exemplo intercâmbio né? então procure informações eu falei do YouTube aqui de uma maneira um pouco negativa mas comece pelo YouTube sim veja as pessoas que já fizeram o caminho que você quer fazer que já estão no local onde você quer chegar conheça o mundo através dessas pessoas mas procure também se aprofundar nas informações nos sites da universidade como o Vini disse e em outros lugares se cerque de informação que você verá que aquele monstro né? que é chamado intercâmbio pra maioria das pessoas não é tão monstro assim tá bom? então Insiders muito obrigado muito obrigado pessoal que nos acompanhou até aqui Vini muito obrigado novamente foi muito legal esse papo e muito obrigado Fábio Oliveira e é com você Obrigado Cleiton Lúcio obrigado Bairro Rodrigues e Vini muito obrigado pela tua presença aqui e vou dizer uma coisa pra vocês hot dog de Oz tem purê de Nova York não tem purê então não vale não conta como um hot dog você já veio comer hot dog sem purê não tem graça não tem graça eu não acredito em hot dog sem purê então se você receber um hot dog sem purê desconfie olha falar de intercâmbio é assim mágico né Vini e audiência insider intercâmbio é um presente acho que é o melhor presente que você pode se dar se você tiver essa oportunidade eu fiz uma vez tive essa oportunidade de fazer e eu gostaria de fazer outras vezes você faz uma vez você quer fazer mais é muito engraçado as pessoas tem na mente assim vou fazer um intercâmbio uma vez só mas você quer fazer quer conhecer outros lugares é uma coisa que que vicia você acaba querendo fazer mais de uma vez e eu queria ter tido a oportunidade de ter essa informação que a gente teve hoje aqui no Insidercast antes de eu fazer o meu intercâmbio porque com certeza eu teria economizado mais teria me planejado mais teria essa consistência que o Vini falou de planejar 1% ser 1% melhor a cada dia e teria menos medo também porque como a gente passa medo e perrengue quando a gente viaja mas se a gente está mais planejado a gente evita mais os imprevistos poxa esse papo foi super legal assim foi um a gente poderia ficar aqui falando várias horas sobre esse tema que é um tema delicioso e o Vini trouxe várias dicas que muitas pessoas não dão empresas não passam algumas dicas mais internas então a gente ficou muito contente do Vini ter aberto essa caixa preta aqui para quem está acompanhando no InsiderCast eu vou convidar os insiders a mandarem um e-mail para a gente no contato arroba insidercom.com para sugerir pautas para convidar para fazer elogio para fazer crítica e também a gente está aberto para patrocínios então se você quer patrocinar o InsiderCast manda lá no contato arroba insidercom.com e a gente também tem uma novidade a gente está produzindo podcasts para empresas a gente tem várias empresas que a gente já vem produzindo o podcast e a gente também pode produzir o podcast para a sua empresa manda lá um e-mail no contato arroba insidercom.com eu vou ficando por aqui vamos viajar nessa nave distante nesse chamado InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui um e-mail um e-mail